MÚSICA 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 Que te voa, são as questões que eu lembrei Que te voa, são as notícias que eu lembrei Que te voa, são as vontades que eu nunca vou ser Que te voa, é a senhora que eu quero nos ver Que te voa, são as saudades que eu tinha de nos ver Que te voa, são as questões que eu nunca vou ser Obrigado